Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 258 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebello aqui como sempre abrindo alas e hoje vamos falar sobre a relação entre Dana White e os brasileiros do UFC. Olha, ele dispensou Anderson Silva recentemente, disse que Maurício Shogun e Júnior Cigano deveriam aposentar publicamente e agora quem está perto dos cinturões, Charles Dubronx e Glover Teixeira, estão sendo sumariamente bypassados. Dana White odeia os atletas brasileiros, ele tem alguma relação negativa com o Brasil durante esses anos, a gente vai analisar um pouco melhor esse caso e para isso temos aqui o time caseiro, começando por ele, Lucas Carrano, o ex-diretor do Brave, atual CEO do sexto round, mandem tudo aqui, né Carrano? Não Renato, também não é assim não, tem algumas coisas ainda, serviço de banco, essas coisas ainda estou deixando, por isso que você está inclusive bronzeado nos últimos vídeos. Não, mas galera, prazer estar aqui mais uma vez, toda semana agora, a gente já está nessa onda, o pessoal já está se acostumando com essa periodicidade aí mara do podcast e bora lá, né, descobrir se o Dana White está implicado com os brasileiros ou não. Exatamente, temos ele também aqui, o grande gato de Niterói, né, o galã André Azevedo, o papai do ano passado, que mais uma obra na casa dele, Carrano, é impressionante como tem obra nessa mansão aí em Niterói. Fala Renato, fala Carrano, fala galera que houve aqui o sexto round, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó. Caralho, não foi combinado isso, não foi combinado, isso aconteceu de verdade, cara. Ai meu Deus do céu. É, pois é, cara, a gente está aqui, estou terminando aqui um serviço aqui em casa aqui, né, na verdade eu estava fazendo a obra ali, mas agora eu parei, botei minha mulher agora para subir os tijolos ali, cortar um alumínio, entendeu? Brincadeiras à parte, o papo é bom, o papo é interessante, com certeza vai dar, vai dar pano para a manga, principalmente, inclusive, nos comentários aqui do YouTube. Vamos nessa. Ó, a serra não para, hein, Carrano? Do you wanna be a f*** fighter? That is my question. É, e assim, se a gente for olhar também, Carrano, começando com você, tem muita gente aí na zona de perigo para o Facão, que vai cortar aí 10% da força de trabalho da empresa por agora, né? A gente tem o Ronaldo Jacaré também, o Rafael Assunção, que vai lutar com o Raoni, né, uma troca aí de, troca de bastão. Tem muita gente aí, o próprio Cigano, o Shogun, que ele disse publicamente, na verdade, ele disse que o Cigano deveria começar a pensar em aposentadoria e disse que o Shogun estava aposentado, né? Então, Shogun, Anderson Silva, Cigano, se tem o Jacaré em situação complicada, tem muita gente aí e começou a voltar, voltou, né, esse papo do Dana White versus brasileiros. O que você acha sobre o tema? Olha, Renato, a resposta é simples, né? Não, até semana que vem, um abraço. Não, mentira, mas vamos falar sério. Cara, o que que acontece? Realmente essa discussão, ela vai reaparecer e essas hipóteses vão voltar a pipocar sempre que acontecer um movimento como esse, né? A gente tá acompanhando aí, acho que você falou bem, vai ser quase 10% de todo o elenco do UFC que vai ser cortado. Não quer dizer que eles não vão trazer novos atletas e não quer dizer que novos atletas já não tenham entrado, né? Entrou muita gente no UFC nos últimos anos, o contender abriu um precedente aí, né, pra contratações muito grande, cobriu uma lacuna do The Ultimate Fighter e eu acho que acrescentou ainda mais. E gente barata, né? É, Carlos, só um parênteses, a justificativa oficial do Dana White é exatamente essa, que no ano da pandemia, né, pela situação tá ruim, ele não queria dispensar ninguém, não dispensou, como ele geralmente todo fim de semana, depois de todo evento, ele mandou um embora, dois embora, né? E dessa vez ele não fez isso por causa do ano da pandemia, só que entrou muita gente pelo Contender Series, né? Então, o elenco foi muito inchado, com mais 650 atletas, e agora ele precisa, de qualquer maneira, mandar um pessoal ir embora, porque senão ele não consegue cumprir o contrato. O Dana White, por contrato, tem que oferecer três lutas por ano pra cada lutador. E ele não tem mais vaga pra isso, né? Se ele não oferece três lutas por ano, ele tem que pagar o equivalente pra cada cara. É óbvio. Ah, Renato, mas os lutadores não lutam três vezes por ano, muitos, né? Sim, mas aí ele ofereceu. Se o cara tá lesionado, se ele não quer aceitar alguma coisa, aí não é o problema dele, mas ele precisa oferecer. E o elenco tava muito inchado, né, Carrano? Não, com certeza. E o que que acontece? Se você for olhar, por exemplo, o Contender Series, se você reparar, tirando o fato dele acontecer no UFC Apex, não tem nada do UFC, não tem branding do UFC lá, né? O UFC organiza, a Zufa organiza, mas o evento chama Dana White Contender Series, não tem UFC nele. As luvas não são do UFC, quer dizer, são as luvas do UFC, mas não tem a marca, os uniformes, não tem nada que faça referência. Por quê? Porque o UFC tem uma bolsa mínima, que hoje já tá aí mais ou menos na casa dos 10 mil dólares. E no Contender Series eles não pagam isso. Então, assim, até pra ser... Não poderiam, por exemplo, levar um cara pro Contender e pagar ele menos que os 10 mais 10, que é o piso do UFC hoje. É tipo o quê? Três pau, Carrano? Depende, assim. Esse contrato é feito individualmente, mas é nessa casa. Três, 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 talvez, um pouquinho mais, dependendo... Eu sei de alguns atletas que já chegaram com um pouquinho mais de notoriedade, que nem todo mundo que vai pro Contender é totalmente desconhecido, né? Tem gente que já tem uma certa... Por exemplo, o Brandon Lugnan, que é um cara que fez muito sucesso na Inglaterra, chegou a lutar no Contender também e tal. Então, assim, tem gente que recebe um pouco mais, mas a maioria tá nessa casa. Três, três, três e meio, três e meio, que é bem menos que eles pagam normalmente. Então, quer dizer, esses caras são caras que, se chegarem no UFC e assinaram o primeiro contrato pra ganhar 10, 10, já estão ganhando muito bem. Ao contrário de outros nomes que já estão aí no terceiro, quarto, quinto contratos da carreira e estão custando muito mais. Então, acho que, assim, o Brasil dominou, né? Foi o grande... Centralizou as ações do MMA durante muitos anos e tem grandes nomes. E com essa troca de guarda acontecendo, natural, muita gente que passou desse auge, mas que tá com esses supercontratos, vai acabar... Eu acho que é natural, assim, é mais uma coincidência muitos desses nomes serem brasileiros ou, na verdade, não é nenhuma coincidência, uma consequência da história do Brasil dentro do UFC. Mas se você olhar pelo outro lado, olha a quantidade de brasileiros que chegou também. Lógico que eles não têm o tamanho desses caras porque eles não tiveram tempo ainda, né, de fazer isso. Mas também, cara, olha, vou te ser sincero, eu que acompanho isso toda semana, às vezes ouço nomes aí que eu falo assim, caramba, mano, que os caras estão no UFC, sabe? Tá chegando uma galera também. É verdade. Cada um desses que sai, entra 3, 4, 5. Deixa eu passar essa bola pro André. Será que é uma coisa específica do Brasil, né? Porque nós somos pioneiros no Vale Tudo e tal. Então, assim, no começo a gente tinha, né? A gente dominava. Tínhamos grandes nomes e, de repente, as próximas safras com muito americano surgindo. Por exemplo, o Brasil é o segundo país que teve mais campeões no UFC. Teve 14. Os Estados Unidos é o primeiro com 65 ou 66, se eu não me engano. Então, com outros países entrando, né? E diluindo esse pool de talentos, de repente, não continuou esse domínio. E as primeiras gerações, que eram os caras mais conhecidos, Minotauro, Anderson Silva, aí depois veio o Cigano, o pessoal, como o Carrano disse, já tá ficando aí com 37, 38 anos. Aí tem a questão de, pô, esse cara aqui já não tá rendendo tanto, já tá perdendo, não vai disputar cinturão, e ganha 200 mil, 300 mil, 400 mil. É um custo mais alto do que, de repente, um novinho sensacional que tá chegando. Você acha que o Brasil tem um pouco essa coisa específica do timing da safra? Eu acho que tem bastante disso. Não diria nem que tem um pouco disso, não. Acho que tem bastante disso que o Carrano levantou e você tá complementando, né? Eu acho que o que acontece com a gente, com o público, com os fãs brasileiros, é porque, inevitavelmente, nós temos uma espécie de proximidade emocional com esses caras, né? Principalmente pra quem acompanhou o MMA UFC naquela fase de ouro ali do Brasil, 2012, 13, 14, né? Que o Brasil tinha diversos campeões. A gente tá vendo o fim de uma era, né? Dessa galera aí, Anderson, Cigano, Shogun. Então, inevitavelmente, a gente vendo o declínio desses caras e eles saindo, né? Ao mesmo tempo que a maioria de nós, muita gente pede a aposentadoria desses caras, quando esses caras estão pra serem demitidos ou são demitidos, criam essa ideia de perseguição do Dana White, enfim, passa um pouco por isso tudo. Mas, assim, a gente tem que olhar pro lado esportivo, né? Esportivamente, o que esses caras estão entregando? Então, eu não acho nada que é uma questão de perseguição de brasileiros, tá? Essa demissão, esse bypass, né? Porque a gente tem que olhar um pouco também, não só pra saída desses caras já veteranos, a gente tem que olhar pra quem tá na ativa, quem tá próximo de cinturão e que tá sendo bypassado e que foi bypassado. A gente vai entrar mais aqui nos casos atuais, né? Eu creio, mas olhando um pouco mais pra trás, teve o Ronaldo Jacaré, você teve o Massaranduba, que mereceram chances, foram bypassados. Brasileiros, né? Ao mesmo tempo, como o Carrano falou, você teve casos de brasileiros que foram alçados ao cinturão com uma certa velocidade, o caso do Borrachinha, o caso do Durinho, o caso do Marreta, né? Se a gente quiser aprofundar, esmiuçar cada luta que eles fizeram aqui, a gente pode, mas, enfim, falando assim genericamente, né? Foram quatro lutas pro Durinho, três pro Marreta, cinco pro Borrachinha, desde que chegou no UFC. Mas, se a gente olhar também, você teve um Corey Anderson, que foi bypassado, você teve um Francis Inganu, que foi bypassado. Então, eu acho que não seja uma coisa de nacionalidade, não. Eu acho que é a questão esportiva, no caso dos mais velhos, e tudo passa também pelo comercial dessa galera, né? A capacidade de geração de receita, venda de pay-per-view, popularidade, o caminho é mais ou menos esse. É, se a gente for olhar assim, a gente tem que pensar, bom, se os brasileiros estão sendo ferrados, quem está sendo beneficiado, né? Alguém é um em detrimento do outro, né? E se a gente for olhar os cinco lutadores e lutadoras mais bem pagos da história do MMA e do UFC, né? Três não são americanos. Então, se o Dana White, por ser americano, tem mais proximidade com os atletas americanos, a gente entender que Conor McGregor, número um, não é americano, Habib, número dois, não é americano, e o número cinco, vamos lá, questionavelmente, o número cinco, que pode ser ele ou o John Jones, né? Até porque o John Jones ficou mais tempo em voga, né? Mas Jorge St. Pierre também não é americano. E você pode falar, ah, Renato, mas aí vem o grande detalhe, mas dessa lista dos cinco mais bem pagos, nenhum deles não fala inglês fluente. McGregor, irlandês, vem no país de língua inglesa, né? Habib, hoje, hoje não, quando começou a chegar perto do cinturão, já falavam inglês fluentinho, ok? Ele foi pra Jersey, antes de até chegar no UFC, né? Ele chegou a morar nos Estados Unidos um tempo, treinando lá com o, na Key Dojo, né? Então já tava se preparando e tal. É, tipo, ah, é um inglês meio quebradinho, Falava melhor que o Jean Pierre, inclusive. Pois é, mas é um inglês 100% que você dá pra entender. E o Jean Pierre é de Quebec, né? De Montreal, que fala francês, mas ele fala inglês fluente. Eu já morei em Quebec, né? No Canadá, dos 10 aos 13 anos, eu estudei numa escola americana não, né? Que falava inglês. Então, assim, todos eles falam inglês. E, assim, a gente tem grandes estrelas brasileiras que nunca se deram muito ao trabalho de falar inglês. E não tem jeito. O público consumidor que financia o UFC é o público americano. O grosso da receita do UFC é em inglês. Então, assim, se você não fala a língua do seu cliente, de quem não está, que está te comprando, fica difícil, né? Aquele gatilho da reciprocidade. Por melhor que você seja, por mais eficiente que você seja, por melhores resultados, se você não consegue contar a sua história, se as pessoas não entendem quem você é e nada do tipo, fica difícil a assimilação. Por que a gente, como o André disse, é tão próximo ao público em geral da história do José Aldo, né? Porque a gente sabe que ele veio lá de Manaus, a história do pai dele, o filme, não sei o quê. Anderson Silva, a mesma coisa. A gente entende de onde ele vem, né? O passado dele, a família e tudo. Eles não vão ter essa proximidade se você não fala o mesmo idioma deles, né? E os Estados Unidos, o inglês, por ser a língua mais falada do mundo, eles não têm a nossa cabeça de ir atrás, aprender um segundo idioma, legenda, ver filme com legenda e tal. Eles estão acostumados a ser a língua deles. Então, não tem jeito. É aquele negócio, né? Dê a César ao que é de César. Se você não dá a quem paga a tua conta o mínimo de storytelling, de narrativa, fica difícil uma assimilação muito próxima. Então, até os nossos grandes, como Anderson Silva, Minotauro, eles nunca foram tão grandes assim no mercado americano. Anderson Silva foi o maior peso médio da história do esporte. Ele não tem esse tamanho nos Estados Unidos. O maior pay-per-view que o Anderson Silva vendeu, que foi um milhão de pacotes, foi com o Chael Sonnen sendo a força motriz comercial. Mas esse lance de não falar inglês, eu acho que é um dos elementos, né? Porque não dá pra dizer que bater na tecla que é só isso. Porque, por exemplo, o Blogger, o cara que fala inglês fluentemente, mas foi bypassado pelo Anderson. Então, assim, é uma combinação de fatores, né? É, aí tem carisma, tem lado comercial. Ah, o Anderson é um bicho muito carismático, né? E o lado comercial é isso, né, bicho? Você, eu sempre falo aqui, você recebe por quantas bundas você bota na cadeira. Não, só colocar uma coisa assim, até antes da gente passar pra outros casos, mas você falou das lendas, né? Que vão sendo trocadas e tudo. Eu acho que também tem um outro ponto aí que vale a pena ser citado, que é o quê? O UFC, ele tem, ao longo dos anos, sempre se aproximado. Muito acho que também é uma questão natural, que é tentar se aproximar das ligas americanas de esporte, né? E isso eu acho que a gente consegue explicar um pouco pela diferença de percepção de cultura de esporte. A nossa cultura de esporte, por mais que você tenha gente que goste de todos os esportes no Brasil, a nossa cultura de esporte é basicamente futebol. Você pode gostar, entender basquete, rugby, críquete, natação, mas a cultura esportiva, o ethos do país, aquela coisa que permeia todo mundo, ali é o futebol. E ele está muito ligado a uma cultura mais tradicional, europeia. nos Estados Unidos, a visão, a gente tem, por exemplo, no futebol, a figura do cara que veste a mesma camisa a vida toda, que ele é reverenciado, ele sai e ganha um cargo para trabalhar no clube. Você tem o Tote na Roma, o Maldini no Milan, o Rogério Senna no São Paulo, o Marcos no Palmeiras, não sei o que e tal. Isso acontece no futebol, que eu vou falar? Acontece também. Mas no futebol, isso é uma figura, um personagem recorrente e muito valorizado, que a gente tenta entender desse jeito. Nos Estados Unidos, nos esportes americanos, é um pouco diferente. Quando o cara deixa de valer a pena, ele não importa se ele é. Vou dar alguns exemplos. O Peyton Manning, que jogou no Colts, machucou, estava caro o contrato, tchau, foi para o Denver Broncos. O Tom Brady, marido da Gisele Bündchen, acabou de sair do Patriots depois de ganhar todos os títulos, é o melhor jogador de todos os tempos. Foi embora, não existe. O Andy Gretz, que é o melhor jogador de hockey de todos os tempos, saiu do Edmonton Oilers, foi jogar no LA Kings. Você tem uma série, assim, inúmeros, inúmeros, inúmeros exemplos disso. Caras que não vestiram uma camisa só a vida inteira. Então, assim, essa coisa, economicamente, não está valendo mais a pena. O próprio atleta entende, sai tranquilamente. Então, talvez seja mais a nossa falta de compreensão do que a cultura do esporte nos Estados Unidos, que é onde está a UFC, do que qualquer outra coisa. É excelente. É mais ou menos uma diferença de mentalidade no país. O Dana White é um homo econômico, é um cara da oferta e da demanda. E se ele tem o poder, tem a caneta, foi ele que foi lá e comprou o evento quebrado, falido, por 4 milhões de dólares e transformou ele numa empresa vendida por 4 bi. Se ele resgatou o evento, ele teve essa iniciativa, tem que entender, se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Tem que entender como funciona e tentar manobrar e tentar se adaptar. Então, por isso que a gente vê uma nova geração de lutadores brasileiros já entendendo isso. A gente teve aqui no podcast as duas semanas, Amanda Ribas e o Gilbert Durinho. São duas pessoas estudando inglês, tentando fazer conteúdo, o Durinho agora fazendo vídeo toda hora no canal dele no YouTube. Ou seja, isso também é praticar inglês, isso é ter contato com o público e você vai se aproximando, vai cativando, nem que seja pouquinho, 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 você vai chegando mais perto do que funciona. Agora, a gente tem o direito de não concordar também com esse ponto de vista, essa política do Dana White e do evento. É, mas assim, não concordar... Não tem direito de criticar. Não, não, sim. Criticar, não concordar, o quê? Mas o lutador, vamos lá, ele não concorda. Ah, não, não. Tem que rezar a cartilha. Se quiser ter sucesso, tem que rezar a cartilha. Ponto. Entendeu? Eu digo mais do ponto de vista do público, que muita gente, em tudo isso que a gente está falando aqui, vai chegando a falar, porra, mas se você olhar para o lado esportivo, o ponto de vista esportivo, não existe, isso é uma palhaçada, quem luta não é mais valorizado, ok, concordo. Porra, o Charles do Bronx, o cara merecia lutar pelo cinturão, merecimento, claro que tem, né? Isso irrita, dá raiva, sim, irrita, dá raiva, também fico chateado, mas a gente tem que olhar pelo outro lado. Se o Dana White não manobrasse da forma que ele manobra o evento dele, será que o evento dele teria, a geração de receita que tem? Não só isso, André, o evento dele teria sobrevivido? André e Renato, eu vou fazer uma colocação aqui que eu não imaginei que a gente fosse chegar nessa discussão quando começou com o tema, mas eu acho que vai caber bem, que é o quê? Toda essa coisa que o André falou, mas eu acho que às vezes a gente ataca o, digamos, o vilão, vou colocar entre aspas aqui, estou fazendo, vocês não estão vendo que é um podcast, mas eu estou fazendo aspas aqui agora, e o vilão errado, que é o quê? Uma das grandes questões e razões pela qual a gente acaba tendo esse cenário que você está dizendo é pelo modelo esportivo da MMA, que é prize fighting, que é o que eles falam, é essa luta de prêmio que vem do boxe, que é você tem um atleta, outro atleta, você bota os dois para lutar, alguém promove e faz. Por que o Messi pode ser o melhor jogador, para mim o maior jogador de todos os tempos, para mim o segundo maior jogador de todos os tempos, sem abrir a boca, sem ninguém saber o que ele faz, o que ele gosta, de onde ele veio, que time que ele torce, nem nada. Porque o sistema do futebol conseguiu se tornar, ele é moldado, lógico, tem a escala que é muito maior também, não vou tirar isso, mas ele consegue se subsistir e até dar um lucro absurdo independentemente dessas narrativas. As narrativas existem em outras esferas, então ele independe disso. No MMA, não, não existe MMA sem a individualidade do atleta, sem a narrativa do atleta. Não é só porque um é esporte coletivo e individual, não. É porque o tênis, por exemplo, é resultado, né? Exatamente. E os caras acabam ganhando. Então assim, o sistema econômico, a forma como economicamente o MMA se encontrou sustentável para poder existir durante 25 anos, ela é pautada por isso. E isso só vai mudar, ou seja, a gente só vai chegar aqui e falar assim, olha gente, o resultado esportivo é mais importante do que... A partir do momento que houver um sistema que... E eu não estou dizendo que A está certo e B está errado não, tá? Eu só estou dizendo assim, que até para a gente criticar a gente tem que entender muito bem o que a gente está criticando. E é isso. É um sistema de prize fighting, de luta por prêmio, né? Eu acho que isso não vai mudar nunca. Eu acho que é a natureza dos esportes mesmo, porque, olha só, ao mesmo tempo... O boxe é assim há cento e tantos anos, né? Pois é, ao mesmo tempo em que a gente critica o Dana White por estar aposentando brasileiro, não sei o que, por estar bypassando, de repente, brasileiro, olha só, quando o Jacaré perde alguma coisa assim, vai no Instagram dele, vê quantas pessoas estão dizendo, ah, acabou, tem que parar, tem que aposentar, não sei o que, não sei o que lá. E assim, a gente fala assim, ah, mas porra, que absurdo, bypassar o Charles para botar o McGregor, de repente. Ele está claramente valorizando demais o McGregor nessas últimas semanas, né? O Poirier, que é americano, o McGregor é irlandês, basicamente já morreu, né? Se você ver as entrevistas do Dana White, já está desconsiderando o Poirier, já caiu nocauteado, né? Então ele está falando o McGregor versus o Habib 2. Aí vai, ontem ele disse que vai pressionar o Habib por mais uma luta e quer que a luta seja com o McGregor. Ao mesmo tempo que a gente fala, ah, que absurdo, bypassar o Charles, não sei o que, a gente não vai assistir McGregor e Habib 2? Mais gente ou menos gente vai assistir McGregor e Habib 2 ou Charles e Habib. Até no Brasil, o público médio, a maioria das pessoas, assistem mais vídeos sobre o McGregor ou sobre o Charles e o Habib. São os mesmos e assistir mais vídeos, quem vai assistir mais a luta, sem sombra de dúvida, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E outra coisa, na cabeça dele a narrativa já está pronta, né? Se o McGregor vence, ele vai forçar McGregor e Habib, e se o Poirier vence, ele vai pegar o vencedor aí do, vai pegar o Chandler, ou vai pegar o Charles aí para fazer o interino com o Poirier. A narrativa já está toda pronta. Pois é. E aí, de novo, o Charles, ele esteve aqui no podcast, né? Ele tem aquele estilo, ele é low profile, ele não é do trash talk, ele não é, ele não é um comunicador, ele é um baita lutador, um cara de resultado, eficiente e beleza. Mas, assim, nessa hora da diferença comercial, ele vai ficar para trás. É simples assim. É como diz o próprio Dona White, iris, o ariris. De novo, aquele papo, né? CNPJ não tem coração, né? O que tem coração é CPF. E, de novo, iris, o ariris. As coisas são como elas são. O que os brasileiros podem fazer é cruel, bicho. É ganhar, ter resultado e, ao mesmo tempo, entreter, criar conteúdo, criar uma personalidade, de estudar o jogo. Essa é uma linha, uma das linhas de carreira, de profissão, das mais difíceis, se não a mais difícil que existe no mundo. É extremamente complexo o que o profissional, a profissão do MMA acabou virando, né? Não, sem sombra de dúvidas. Eu ia trazer um dado aqui só para poder corroborar nisso que a gente está dizendo, que eu fui dar uma pesquisada aqui rápida enquanto a gente estava falando sobre esse assunto ainda para não perder o gancho. E, cara, basicamente é o seguinte, você citou aí, acho que muito bem o lance da luta do Charles com o Habib, eventualmente, o Charles contra o McGregor, o Habib e o McGregor, né? Essa combinação. E o MMA, basicamente, é isso, né? É um esporte em que se você tem uma luta, assim, impactante, grandiosa, ela rende mais aos... Isso é notório e notável. Diretamente, uma luta que tem o McGregor, por exemplo, ela vai dar mais dinheiro que uma luta que tem outro... Dushin Correa, sem o McGregor, é um valor, com ele é outro. Então, você tem essa dinâmica e isso vale para os brasileiros como vale para qualquer um. E aí, eu estava dando uma olhada aqui no Super Bowl. A pior audiência do Super Bowl foi no ano que o New England Patriots perdeu, ganhou, desculpa, o último título agora contra o Los Angeles Rams, foi 91 milhões de pessoas, mais ou menos. Nesse ano, a NFL ganhou, na verdade, a NFL, o Pulto TV que faz a transmissão, mas 411 milhões de dólares de patrocínio. No ano anterior, a audiência foi bem maior, 111, 112 milhões, 414. Ou seja, não interfere. Foi a menor audiência dos últimos 15 anos, você vai ganhar do mesmo jeito. Veja o que eu estou dizendo, o dinheiro não depende daquilo ali, não depende do Tom Brady brilhar. Isso é muito interessante, porque assim, o futebol, os esportes coletivos, no geral... E aí, o pênis que você citou, apesar de ser individual, é porque o US Open, quando ele começa, quando a bola sobe para o primeiro saque no US Open, o torneio está apago, o dinheiro da premiação da Serena Williams, que vai ganhar com certeza, está pago, entendeu? Isso é muito diferente do MMA, né cara? A gente tem que entender isso. E outra coisa, futebol, por exemplo, se é torcedor do Flamengo, você não... Na verdade, o principal ali é ganhar, você não está querendo que o Flamengo... Se o Flamengo ganhar de 5x0 com 3 gols de bicicleta, que está bom, não? Você que é bicho. Flamengo contra a Ceará, se tiver 3 pontos ali, porque aí vem amor, vem paixão, vem emoção, vem uma coisa passada de pai para filho, né? Porque o Flamengo é perene, os jogadores mudam, mas a instituição Flamengo está ali, as pessoas se sacaneiam, tem a rivalidade, então o Flamengo ganhar de qualquer coisa, com qualquer resultado, com qualquer jogador, é o que vale, né? Você não precisa exatamente ter carisma ali, né? O Everton Ribeiro não precisa dar entrevistas maravilhosas, ele empurra a bola, ele passou da linha, tá bom. E isso não acontece no MMA, né? No MMA, a gente cobra produção de conteúdo dos atores, né? Mas a gente também não pode esquecer de casos em que nós, brasileiros, fomos beneficiados, né? Entre aspas. Por exemplo, o José Aldo não disputou o Cinturão dos Galos recentemente, vindo de derrota? Ou estou enganado? A disputa era entre ele e o Jamão Sterling, que é um menino, jovem, americano, chegando aí, com força, o futuro da categoria, quem levou foi o José Aldo. Por quê? Que não fala inglês, ou pelo menos não desenvolve, né? Não tenta falar em público em inglês. Por quê? Porque o José Aldo já esteve, já liderou trocentos pay-per-view, já foi campeão por muito tempo, já esteve no auge do esporte com cinturão, em pôster, em cartazes durante todo esse tempo. E por mais que ele não fale inglês, o público médio sabe muito mais quem é o José Aldo do que o Jamão Sterling, que ainda não esteve debaixo dos holofotes. E nessa hora da dúvida, esse menino aqui que pouca gente conhece, esse cara que já, que porra, é uma lenda do esporte, o maior campeão peso-pena que a gente já teve, tem toda a rivalidade, a exposição dele com o McGregor, coisa e tal, vai ele? Então, de novo, nesse caso, não foi a nacionalidade que fez, apesar do Brasil ser um mercado importante para o UFC também, não sei se o segundo ou terceiro, alguma coisa assim, não foi a nacionalidade, foi, de novo, mais uma vez, o homo-econômicos, o aspecto comercial da coisa. O José Aldo venceu essa queda de braço. Claro, esse papo de ser brasileiro, independentemente de brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade, isso não procede, isso não existe, não faz sentido nenhum. Como eu disse no início, é mais uma proximidade emocional da torcida do que qualquer outra coisa. Então, não tem nada a ver também essa coisa do só do falar inglês ou de ser nascido em A, B ou C, sabe? Passa por tudo isso mesmo, o que o cara vai entregar esportivamente, porque não adianta também o cara vender pra cacete e chegar na hora e não entregar nada também, entendeu? Ele está igual um semipunk da vida, não vai ter durabilidade. É um mix, né, cara? E outra, o que o mercado demanda, o que os Estados Unidos, o que os americanos, o público americano, que é o que manda, que é o que tem, que bota a mão na carteira e que paga agora, segundo dados atualizados do meu amigo Lucas Carrano, 69,90 em dólar, quanto o cara vai meter a mão na carteira e vai botar pra pagar? É essa galera que manda, é oferta e procura. Não tem jeito, a gente pode chorar, espernear, muitas vezes, muitas vezes sorrir, no caso da Amanda Nunes, do Durinho, do Marreta, do Borrachinha, do Aldo, que teve a oportunidade, e vai chorar outras vezes. E é assim, gente, não tem jeito. A gente vai conviver nessa montanha russa, nessa bangorra, porque o MMA vai muito além de um esporte. Ele não é puramente um esporte, é entretenimento, é um show. A gente tem que se contentar e entender isso. É, o patrão é o público americano, né? Se a gente fizer uma conversão, quanto é que se paga no combate? É R$79,00 por mês, né? O americano, pra ver o pay-per-view, é R$69,00, vamos dizer que é um pay-per-view por mês, R$69,00, quanto dá isso em reais? R$70,00 vezes R$5,00? R$370,00, mais ou menos. Na época que eu fiz o vídeo, lá estava dando isso. É, na conversão, óbvio que esse caso não se converte, o Carrano explicou no vídeo, né? Que é o salário americano, pá, pá, pá. Isso vale pro indivíduo, mas a empresa recebe em dólar do mesmo jeito, né? Lá no ProFC, chega em dólar o dinheiro e não chega a 100%, né? Pois é. porque tá pago aqui. Lá o cara pra ver o pay-per-view seria nossas R$350,00 a prata, mais assinatura da ESPN Plus, que vai mais quanto aí? Uns dezinho? Cinco. Cinquinho? R$4,99? É. Opa, tá barato então. Mas é isso. Mesmo se a gente não converter, coloca aí, você falou do combate aí, R$79,00. Bota o pay-per-view deles aí, R$70,00. Tem evento do UFC todo fim de semana, então você pagaria quatro mensalidades do combate, digamos que seja o mesmo, o dólar e o real, seja igual, ou enfim, a gente colocando aí que os caras ganham em dólar, é basicamente a mesma coisa, vamos ver. você paga quatro meses de combate dentro de um mês, né? Para assistir os eventos. Assim, vou te falar do ponto de vista de uma empresa que organiza eventos e faz, por exemplo, a gente vinha, quando eu trabalhava no Brave, vinha fazer evento no Brasil, era ótimo, a gente fazia evento no Brasil, era um evento que custava, a produção do evento custava mais barato do que fazer um evento, por exemplo, no Bahrein, no Dubai, Abu Dhabi, porque o custo aqui das coisas, a gente pagava em dólar e o bem e o serviço era faturado em real, só que assim, quase todas as outras fontes de receita, tirando televisão, que o dinheiro vinha de fora, a TV internacional já estava paga, mas quase todas as outras fontes de receita, elas caíam assim, para perto de zero, venda de ingresso, você acha que faz cócega? A gente fazia um evento, vamos supor, fazia um evento na Anaba Saudita, que o real, é, vem um evento lá, o real, apesar dele ser mais ou menos parecido com o real, mas a economia lá é dolarizada, então o ingresso era tipo 40 dólares, 30 dólares, vendia lá 3, 4 mil ingressos, faz as contas aí, quanto que dá, você acha que conseguia 5% disso aqui no Brasil? Bota o ingresso mais de 50 reais no Brasil para você ver se alguém compra. É, não vai. Mal, mal o UFC já tem, cara, nem o UFC não ganha dinheiro com gate aqui no Brasil, com bilheteria, entendeu? Então assim, a empresa, por mais que, você fala, o cara dos Estados Unidos está pagando em dólar e ele recebe em dólar, é, mas o brasileiro está pagando em real, mas o UFC está recebendo em dólar, do mesmo jeito, então assim, tira a parte que é do combate, a parte que é da operadora, não sei o que, chega para os caras 3 dólares do brasileiro aqui, se muito. Isso, inverte os papéis, digamos que nos Estados Unidos, você tivesse um canal combate americano, e aqui no Brasil fosse o contrário, a gente bancasse pay-per-view, quanto é a média de pay-per-view vendida por evento aí, bota aí um, 500 mil? 300 mil. Bota aí que o UFC vendesse aí 300 mil pay-per-views por evento, aqui no Brasil, a galera botando 70 reais ali, acho que jamais venderia 300 mil. Não, peraí, estou botando um cenário hipotético, digamos que vendesse um milhão de pacotes aqui no Brasil, numa luta, né, X, você acha que o Charles Oliveira não ia estar disputando o cinturão? Você acha que o Glover não ia estar disputando o cinturão? Você acha que o Jacaré não teria disputado contra o Ben Henderson? Óbvio que sim. Então tudo é mercado. Mas olha só, se o real valesse a mesma coisa que o dólar, se a gente vendesse um milhão de pacotes, o patrão seria o Brasil. Nós seríamos o patrão, né? É, claro, claro. Mas aí é assim, né? Se, pô, se minha avó fosse, como é aquela piada da avó? Se minha avó fosse homem, eu tinha dois vôos. Exatamente. Tem um caso, também parecido, assim, mais uma vez, a gente falou muito de outros esportes aqui nessa edição. A gente não, Carrano, você que tá sempre desviando. Eu gosto de enfiar outras coisas. mas é porque tem a ver. E você vai olhar, por exemplo, os nossos grandes jogadores. Onde que eles vão parar no final das contas? É na Europa. Por quê? Porque lá, cara, isso é, a gente tá subjugado economicamente. Inclusive, se você for olhar, como a época que o Brasil, mais recentemente, manteve os jogadores aqui, foi na época que a economia tava um pouco melhor. Que a gente conseguia pagar salários que fariam o cara não ir. Começou a contratar. O Brasil é um polo da região. O cara não joga na Argentina. O melhor jogador da Argentina, se ele não for direto pra Europa, ele vem no Brasil. Tem muito colombiano, equatoriano, porque é melhor do que os caras. Então, isso aí também, a gente precisa entender. A economia americana é muito maior, se o PIB dos Estados Unidos é muito maior do que o do Brasil, tem muito mais dinheiro circulando, tem um mercado de entretenimento, de televisão, de esporte, uma série de coisas. E é isso, os nossos caras vão pra lá, não é o contrário. Então, assim, acho que vocês falaram, é perfeito. Se o Brasil fosse o país que viesse 80%, 90% da renda do UFC, pode ter certeza. Não ia ter um evento que não ia ter brasileiro lutando e disputando cinturão. brasileiro contra brasileiro e tal. E o lance, como sempre, é econômico, né? E se o Brasil fosse esse caso, não teríamos Dana White, né? Provavelmente teríamos, sei lá, Lucas Carrano no Pupi. Ia ter o Daniel Branco, que ia ser o cara. Não, eu vim por uma desculpa dele. Eu quero desculpa por dizer à minha esposa e filha. Saca esses grandes bolsos artistas! Ei, ei, se você não desculpa, então eu vou fazer eles pedir. Eu vou dar uma chance de desculpa. desculpa. Você desculpa para mim. Esses grandes bolsos artistas estão na sua face. Pessoal, vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, estamos sem evento, né? Mas a semana aí foi recheada de notícias. Quero saber se temos o abraço da cobrinha. O negócio me fudeu porque eu não achei que porque não tinha evento. Meu Deus do céu, 250 mil televisões. O cara ainda não entendeu, André. Não é possível. Ele falou que não cometeria esse erro novamente, né? Que o abraço da cobrinha iria para ele, né? Pode ser para mim, o cara. É porque não teve evento. A gente não fez nas últimas duas semanas, tá? A gente não fez evento nas últimas duas semanas. E aí a gente não tinha feito abraço da cobrinha e aí eu fiquei meio que... Entrei numa... Abraço da cobrinha para a prefeitura de Divinópolis para que... Vou mandar um abraço da cobrinha para o fiscal. Vou mandar um abraço então aqui para a prefeitura municipal de Divinópolis então que está me atrapalhando muito aí com o meu CNPJ. Está uma canseira danada. Então fica para eles aí. Eu prometo... Pô, semana que vem já vai ter evento, Renato. Eu prometo que não vai ter esse problema mais, tá? Não me manda embora até lá, não. Um abraço. Olha o clima que ele deixa, André. A falta de profissional. Lamentável, né, André? Brincadeira. Como diria o Galvão, vai se criando um clima terrível, né, nesse podcast. Vive um drama, amigo. Vive um drama, né? Pois é. André, um beijão para você. Boa semana com o Filhotes. Também não temos eventos de MMA rolando nos últimos tempos. Vida mansa, né, André? Pois é. Tivemos um hiato, né, esse mês aí de janeiro, início do ano, mas já estamos de volta, né? Fim de semana agora tem o UFC, tem também o LFA na sexta-feira. Enfim, muita coisa rolando de bom aí para a galera poder acompanhar. Obrigado aí pelo abraço e o filhote. Estou cuidando dele aqui e hernia de disco voltou ativa, né? O jiu-jitsu me deu duas hernas e voltou ativa aqui agora tomando conta, desce e levanta aqui brincando com a criança, né? Já não sou mais nenhum menino. Então, vamos seguindo, fazendo fisioterapia e trocando fraldas de cocô. Beijo para todo mundo. Um beijo para todos, especialmente aos membros do canal do Sexto Round que financiam esse nosso conteúdo extra. Quem quiser escutar o podcast do Sexto Round a partir de agora, as plataformas de áudio também tem o Google Podcast, Apple Podcast, o Spotify e algumas outras também. É só ver lá no nosso link do Anchor, né? Eu deixo sempre aqui no comentário fixado do YouTube. Pode escutar por lá também quem não quiser escutar no YouTube, porque o YouTube joga muito anúncio, né? Em programas mais longos. A gente percebeu isso, né? Vocês reclamavam a barbaridade, diziam que tinha um podcast no meio de um anúncio e o Carrano deu uma olhada, botavam o quê? 14 anúncios, né Carrano? Um a cada dois minutos. Mas que fique claro que era um processo automático do YouTube, né? A gente está tendo que... Eu estou indo manualmente excluindo esses anúncios. Olha só, hein, galera? Comprometimento com o cliente final. Mas é isso, indo manualmente excluindo anúncio por anúncio para diminuir um pouco porque realmente 14 é demais. Galera reclama, né? Galera reclama, parece que é culpa de vocês, não da plataforma. Parece que sou eu e não é o Google que está ficando rico. Desde que esse Carrano chegou, está tendo tanto anúncio, cara, é um absurdo. Mas realmente estava over mesmo, né? Você mata completamente a experiência de quem escuta pela plataforma, pelo YouTube. E agora acho que o Carrano entendeu ali como dá para tirar e vai ficar uma coisa bem mais viável, acredito eu. Beleza? Um grande beijo a todos e até semana que vem. It's all over!